Oi pessoal, faz tempo que eu não faço um vídeo aqui do Exorcism, então eu vou simplesmente entrar aqui na trilha de LX, eu vi que faz dois meses que eu não toco em LX, Erlang faz mais tempo, mas eu estou mais interessado no momento em LX, e eu vou fazer um exercício, seguir a ideia de fazer esse exercício aqui, bem básico, eu acho que é básico, Wine Cellar, a Dega de Vinhos. Esse exercício está disponível para você começar, resolva-o via o editor no browser do Exorcism, eu geralmente faço isso, mas você pode também fazer o download e usar, por exemplo, um editor que você goste, como o Visual Studio Code para fazer, tem a parte aqui de Deep Deeper, blá blá blá. Então, esse exercício é sobre Keyword Lists, deixa eu dar um zoom aqui para aumentar, então o que é uma Keyword List em LX, é uma estrutura de dados, chave, chave, valor. Então, o jeito que você escreve, é assim bonitinho, né, é, olha aqui, tem aqui, mês, Last month, dois pontos, April, um string entre aspas, vírgula, year, ano, dois pontos, 2018, um valor. Então, na verdade, não sei se ele vai mostrar aqui, é, olha, não, ele não está mostrando aqui, eu vou ter que abrir o Ix aqui para mostrar aqui. Na verdade, esse jeito de mostrar as Keyword Lists é um açúcar sintático, não sei se é o seu nome, mas internamente uma uma Keyword Lists como aquela lá, seria algo assim. Então, veja, isso aqui, pochete abrindo, está dizendo que eu começo uma lista, aqui eu tenho uma chave, aqui eu tenho um átomo, dois pontos month, month, aqui eu tenho um string, fecho a chave, esse é o primeiro elemento, aqui o segundo elemento vai ser novamente um átomo, year, o ano, eu não me lembro qual foi que ele colocou lá, 1989, fecho o colchete. Então, isso é um Keyword Lists, mas quando eu apertar Enter aqui, ele vai mostrar de um jeito diferente, ele troca o local dos dois pontos, month fica month, month, month dois pontos, o April não muda nada, vírgula, year. Então, veja, aqui é mais bonito, né, mais agradável de ver e você pode também, claro, fazer o mesmo. Mês, vamos colocar aqui agosto, ano, dois pontos, 1987. Então, as duas coisas, então, olha, eu posso, as duas formas são iguais, eu posso chegar aqui para fazer um past e perguntar para ele, isso aqui é igual a isso aqui que você me mostrou? Sim, é. Então, isso são Keyword Lists. Agora, vamos continuar. Então, ele fala que a gente vai usar Keyword Lists, que tem chave e valor, são tuplas, que a gente já viu em outro exercício. Ah, ele coloca aqui, que ele coloca só para um exemplo menor. Então, as chaves no Keyword Lists tem que ser átomos. Então, lembra, uma dupla pode ter não átomos, mas para ser um Keyword Lists, isso quer dizer o quê? Que se eu fizer isto aqui, vamos colocar aqui, mês, ano, agora ele não vai exibir naquela, naquele formato agradável. Ele vai exibir como uma lista de tupis. Os valores podem ser qualquer coisa, cada chave pode ser usada mais de uma vez. Então, não é como um mapeamento, um mapa. Então, o mapa é um mapa e os pares valor-chave são ordenados, quando você está trabalhando com a Keyword Lists. Você pode trabalhar com Keyword Lists, listas de palavras-chave, usando as mesmas abordagens que você usa para listas. ou você pode usar o módulo Keyword Lists, se você for lá no Hex, HexDocs PM, pesquisar aqui Keyword, não sei se ele, se ele acha desse jeito aqui. Não, aqui eu acho que tem que ser Elixir Keyword, é melhor. No caso, ele foi para uma versão bem antiga de Elixir, mas você já sabe que a gente pode vir aqui, colocar... Espera, a gente já tem versão 1.9.0. Então, aqui, que versão que a gente está mesmo? Acho que eu estou na 1.16.0, né? Esse tipo de biblioteca não deve ter mudado nada. Então, agora vamos, finalmente, às instruções do... Deixa eu ajustar aqui... As instruções do problema. Você é o gerente de um restaurante legal que tem uma adega de vinhos de tamanho considerável. Vários dos seus clientes estão exigindo... Não, vários dos seus clientes são entusiastas de vinho exigentes. Encontrar a garrafa certa de vinho, para um cliente em particular, não é uma tarefa difícil. Como você é um proprietário de restaurante que entende tecnologia, você decidiu acelerar o processo de seleção de vinhos, escrevendo um aplicativo que vai deixar os clientes filtrar os seus vinhos por suas preferências. Então, aqui, a tarefa 1 é explicar as cores dos vinhos. Na tela inicial do seu aplicativo, você quer mostrar uma explicação curta de cada cor de vinho. Implemente a função WineCellarExplainColor0. Ela não recebe nenhum argumento e retorna uma lista de palavras-chave com cores de vinhos sendo chaves e explicações sendo valores. Então, aqui seria branco, é um fermentado sem contato com a pele, vermelho, fermentado, quer dizer, a gente chama ele de tinto, né? Fermentado com contato com a... não nem pele, é casca da uva, usando uvas de cores escuras. E vou dizer fermentado com algum contato com a casca, mas não o suficiente para se qualificar como um vinho tinto. Então, eu vou começar lá no editor. Esperar um pouquinho. Veja, eu gosto de rodar os testes. Vai dar um monte de erro. Aí, eu sei que o teste 1, que é o TextExplainColors. Cadê ele aqui? Ah, sim. É, ele não... Então, eu vou colocar aqui, é, white, dois pontos, red, dois pontos, e o Z, dois pontos. Agora, eu só preciso ir lá nas instruções e copiar a String. E eu acho que isso vai me fazer passar os testes no teste da função ExplainColors. Se não passar, eu vou ter uma boa explicação por que não passou. Agora, eu preciso das instruções novamente, só que agora para... Ah, sim. Vamos ver quais são as dicas. Você precisa escrever a informação dada na tabela com uma lista de palavras-chave. Dê uma olhada em exemplos de como definir uma... A gente já tem visto isso aqui. Então, nenhuma dica foi essencial para a gente. Agora, é o seguinte. Uma garrafa de vinho é representada como uma dupla de três, uma tripla, e variedade de uva, ano e país de origem. Os vinhos são armazenados por cor de vinho numa keyword list. Então, no caso, essa é a keyword list que representa a adega lá do cliente. Implemente a função WineCellarFilter, que tem uma keyword list of wines e a coloratum, é certo? Então, você vai passar branco e ele vai retornar isso aqui e isso aqui, né? Ele vai retornar todos os valores. Aí, ele disse que tem uma função lá no... Então, esse aqui é bem trivial. Basta usar keywords.getValues. Normalmente, em Elixir, a coleção é a primeira opção e o que você está procurando é a segunda opção. É isso mesmo. Ele não dá mais nenhuma dica. Então, eu suponho que se rodar os testes, eu vou passar na segunda tarefa. Legal que isso roda novamente lá no computador do Exercism. Ok. Passei na segunda tarefa. Agora, vamos para a terceira tarefa. Obtenha todos os usinhos de uma dada cor, engarrafados num dado ano. Então, primeiro eu vou obter aqui e depois eu obtenho o ano. Ah, sim. Ele está dizendo que eu não preciso, né? No caso ali, o aptezer não está sendo usado. Vamos ler a explicação. Estenda a função WineSellerFilter, barra 3, zeridade 3. Quando um dado ano... Quando dada uma opção ano, as funções devem retornar uma lista de vinhos de uma certa cor, de um certo ano. Use a função já implementada, WineSellerFilterByYear. Ela recebe uma lista de vinhos e um ano, como argumento, e retorna uma lista de vinhos daquele ano. Isso quer dizer o quê? Eu estou achando que é isso. Vamos ver. 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 É, eu realmente não sei. Nunca tentei fazer isso aqui. Que eu tenho que pegar o aptezer... E eu vou passar para o, não fica arrujado, né, mexer, né, e vou, cadê, qual é a função mesmo, aqui? Filter by year, e, ó, isso é o, é o que eu tenho. Como eu vou criar pt's aqui, eu vou ter alguma coisa assim, como sendo year, dois pontos, year. Eu estou supondo que eu só tenho year aqui. Será que é uma boa suposição? Pode dar uns testes, não custa nada, não demora muito. Está dizendo sintaxe inválida. Ah, eu deixei o do aqui, quer dizer, o when, antes do do. Ok, eu vou filtrar by year. Ah, veja, ele quebrou no dois, no três. Ah. WineCellarFilter. Ah, ele está dizendo que eu não mexo nisso aqui, mas o filter, eu tenho que definir. Sim, mas é isso que eu estou definindo aqui. Quais foram os argumentos que levaram ele a... Ah, esse aqui é o cellar. Filt cellar white. Ah, não. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, é isso. Eu passei na task3, mas eu não passei. Falhou? Eu não passei. Eu deixei de passar na task2. Talvez... Talvez... Mas a ordem, no caso desse, não deveria importar. Só por... Como é que eu formato aqui? Eu nunca sei como é que eu formato. Eu não sei como é que eu formato. Ah, não. Aqui, olha. Eu compro e deixo aqui como opcional. Certo. Certo. Agora eu passei na 2 e o problema está na 3. É tudo isso. Olha, se eu passar só dois argumentos, beleza. Faz o que você está fazendo. Se eu passar um terceiro argumento e ele for year alguma coisa... No caso aqui, olha. Passei. Sela. White. Year. E aí, o problema foi que ele retornou a mais do que deveria. Retornou. Charmaine 2015. Tá ali. Ok. Ele não fez a filtragem, olha. Ele deixou. Era para ter aqui o 2015. E ele deixou os 2014. O acerte aqui é o resultado. Ele só deveria ter retornado esses dois e ele retornou todos esses aqui. Por que que o filter... Ele me disse que o filter by year eu não deveria mexer. Não sei. Tem que parar um pouco para cansar. Continuando. Eu acho que o segredo aqui é eu entender o que é que faz o filter by year. O filter by year, ele recebe os vinhos e o ano. Então, para cada um deles, eu tenho que fazer um processamento antes. O meu tá retornando tudo isso aqui. Ele recebe triplas. You get velhos. Oh, tá retornando triplas. É, mas eu não vi Ah, olha, olha Olha a bobagem aqui Esse Year 2015 Não está numa lista Eu não sabia disso A questão é Eu realmente não sei trabalhar Com Optional arguments em LG Bom Comparar Default arguments Então, olha, isso aqui É N ou 13 Se eu não passar nada Ele vai retornar That's not my favorite Número 5 Número 5 Continuo não entendendo muito Mas vamos lá para o Getting Started Guide Ah, x over low Nada Se eu colocar um dos três Ele retorna o x Certo Então aqui Se eu não passar nada Ele me dá a lista vazia Isso quer dizer o que? Que ele não está A questão é Como é que eu pego Os valores Que ele não está Consegui fazer passar Na tarefa 3 Não sei se foi a melhor solução possível Mas olha o que foi que eu fiz Eu disse aqui, olha A função filter Tem três argumentos O primeiro é seller O segundo é color E o terceiro é aquele que pode ter um valor default Então esse valor default é a lista vazia Se esse argumento for year, dois pontos, year Quer dizer, uma lista É um keyword list Onde só tem um elemento E esse elemento seja year Dois pontos Quer dizer, o átomo year E year Veja, isso aqui eu poderia ter escrito Crio eu Desta forma aqui também E também daria certo Vamos testar Tem que passar nas tarefas 1, 2 e 3 Para estar certo Passou Então Isso aqui Como eu disse para vocês É somente Um açúcar sintático Fica muito mais bonito Assim Então Se ele receber um ano Eu retorno a mesma coisa Veja Aqui também Eu poderia simplesmente colocar Filter Posso colocar aqui o seller Posso fazer o seller Chamo lá O filter E o color Eu estou dizendo para ele Faça o que você faria Se você não tivesse O terceiro argumento opcional E depois Chame a função Pré-definida Filter by year Ele deu errado Porque Ah Eu esqueci de apagar aqui Tem que passar nas três tarefas Passou Joga Então Está claro aqui Se eu tiver um argumento opcional Eu coloco mais isso Se eu não tiver Eu faço o que eu já estava fazendo E agora Chegamos a Tarefa 4 Obtenha todos os vinhos De uma dada cor Engarrafados Num determinado país Aí ele fala aqui Como ajudar O debug Que é fazer o IO Inspect No meio das coisas Tudo bem Como é que funciona aqui? Nem tentei Vamos Se eu coloco o IO Inspect aqui E eu coloco o Run Test Tem que aparecer aqui O resultado intermediário Desse pipe Desse pipe aqui Cadê o resultado intermediário? Não Aqui não aparece Acho que só apareceria Se eu estivesse rodando No Na minha própria máquina Num terminal Ok Então vamos Ver o que é que Eu preciso fazer aqui É basicamente a mesma coisa Só que eu vou usar O Filter by Country E eu tenho também A opção De Mas eu posso Colocar Aqui Ele está dizendo Que pode ser Tanto um Quanto o outro Quanto os dois É Como é que eu faço isso? Obviamente Por tudo que ele conseguiu Até agora Se eu colocar aqui Country Country Vai dar certo Para vários Tests Mas não vai dar Para aquele Que tiver os dois É justamente Esse caso aqui Aí Eu tenho a dúvida A ordem importa Country Year Vamos tentar Fecha a ordem Do Do filtro Não faz diferença Mas ele não Deu certo Quando foi Country E Year Então eu vou Fazer a coisa Mais burra Possível Repetir Então ok Eu sei que Esse código Está horroroso Mas Passou por todos Os testes Deve ter um jeito De deixar melhor Certeza Está muito feio Isso aqui Isso aqui Não é um LX legal Então o que é que eu vou fazer? Uma das características Legais do Do Exercism É que quando você Clica em Submit Ele tem um feedback Automatizado Que vai dizer Olha Você fez besteira Aqui Reescreva Então eu vou fazer Isso aqui Até para vocês Verem como é que funciona Então o processo Que Eu vou continuar Sem pedir code review Porque o que é que eu vou Fazer Uma vez que eu Consegui Passar em todos os testes Eu consigo ver As soluções Da comunidade Então talvez Eu não precise Da ajuda De um humano Vamos ver A solução Aqui Que tem Seis estrelas Do Veja É muito mais simples Do que eu estava pensando Muito mais simples Então vamos voltar lá Your iterations Cadê Continue In editor Então Basta Eu pegar Eu acabei Não vendo Lá Se eu preciso Mas é Eu sei Olha Que esses dois Aqui Não preciso Fazer Eu posso Esse aqui Eu também Não preciso Eu posso Colocar aqui Ops Dos pontos Eer Ops Dos pontos Contra Eer Porque O filter By year Vamos ver O que Que acontece Undefined Variable Here Será que eu tenho Que fazer Tudo Aqui Dentro Mas eu acho Que aí Vai dar Errado Lá Deixa eu ver Aqui A resposta Lá Do É Ele colocou Aqui Certo Vamos ver Se ele Se dá Certo Se ele Não Fez Isso Opa Your iterations Continue Editor Então eu tenho Que fazer Isso Aqui Não posso Ah Faltou Dois Faz sentido Porque o filtro Vazio Não Não vai retornar Nada Mas ainda assim Deu um erro Por que Vamos voltar Lá Para A solução Do colega E eu estou Já Colors Sim Bahia Observe Será que Por ser Uma coisa Antiga Ele Modificou As funções Vamos Colocar Aqui Newest Nove Horas Atrás Não Gostei Dessa Aqui Maybe Filter Também Me pareceu Mais complicado Do que O Necessário Um Case Case Para Quem Case Se tem Alguém Que eu Conheço Aqui Ninguém Que eu Conheça Vamos ver Esse aqui Tá Meio Não Não Estou Sabendo O que Fazer Então Vamos ver Qual O Problema Returns All I Have Chosen Color No Veja, está falhando no teste 1, é isso? Então, tarefa 2 Deixa eu ver se as tarefas 3 e 4 Ah, está falhando em tudo Então, aquela solução maravilhosa só funciona se você mexer no filter by ear Eu vou fazer uma coisa aqui que é interessante porque a Lixir permite isso Deixa eu sair aqui Vou copiar todo aquele módulo lá que eu criei, ele está aqui Então, eu posso chamar as funções para filter Eu vou copiar aqui um seller É que aqui não tem a cor, né? Então, qual que seria um exemplo de um seller aqui? Aqui, ó Isso aqui seria um seller Pronto Vou copiar aqui Então, nem preciso fazer isso aqui Vou colocar aqui, past sell Agora, eu posso testar as minhas funções Filter Peller White Está errado Porque eu tenho white aqui Por quê? Então, o que eu tenho que fazer é Vou dar um maior inspect aqui, ó Eu copio novamente Colo novamente aqui Aí ele redefiniu o módulo E vou colocar o line Tela.filter Tela White Agora Agora Ele retorna vazio Mas Deixa eu ver de minha parcela Shadow Net 2015, Itália Shadow Net 2014, França Veja Os quatro estão certos aqui Então Ele passou pelo primeiro corretamente Mas Ele não Passou pelo segundo Esses dois aqui Eu poderia ter Deixado aqui já Vou copiar novamente Colar Tem que copiar tudo É Copy Test Line Sela .filter Sela .white Então, é Já o primeiro já está Dando errado Ok Deixa eu mudar aqui Meu WhatsApp Que fica pipando Voltando aqui Então Meu problema É que eu não posso mudar O filter by year Nesse caso aqui Que eu estou chamando Filter by year Ele vai receber Os vinhos Que são esses aqui E eu teria O que eu teria Que ver aqui É o seguinte Cadê? O que é que retorna Opt's Year E opt's Country E opt's new e new Mas quando eu passo new aqui como year, ele considera year como sendo um valor de ano E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço então? E o year? É, eu não posso pedir para filtrar por year se opsi year for new Pronto, tive uma ideia, eu acho que agora vai dar certo Eu vou criar outra função chamada myFilterBy year Ele disse que eu não posso mexer, mas eu posso criar MyFilterBy year Ela vai receber um seller e... Na verdade não vai receber o seller É, acho que... É, né? De repente vai receber o Wines Ele é uma lista de Wines E o valor É... Se esse valor for new Ele vai retornar Ele vai retornar Os próprios Wines Se não for new For realmente um year Aí ele vai receber Vai retornar Vai retornar Então, a mesma coisa que eu fiz no My YouTube Bahia Sempre com uma jeito de fazer isso em um bom editor Trabajo Então desde a minha parte Eu vou colocar o Wines E vamos ver Aqui Aqui Country Opa Country Country E aí E aí Aconteceu um erro, onde? Ah, faltou dizer que Preciso dos inhos para serem infiltrados Vamos lá Então, vamos submeter E o voo que viajou Não deve ser Pronto Vou perguntar ao pessoal do Do Exercism Se Tá ok E é isso pessoal Vamos ver Quem sabe eu coloco a resposta aí nos comentários Um abraço